Olá, minhas seguidoras, hoje estou aqui para dar mais uma aula, né? Então, é o seguinte, ontem não foi possível pôr o vídeo, como já tinha posto no domingo, né? E não foi possível colocar, devido a um compromisso. Mas hoje estou aqui para colocar um vídeo. Então, é sobre açaí vazia. Algumas têm muitas dúvidas, né? Como deixar o açaí vazia de maneira correta. Então, eu vou ensinar aqui o caimento, que eu fiquei um caimento bem bonito, né? Geralmente, essa saia é feita para as pessoas mais jovens, mas também, se ela for bem feita, ela também pode se adaptar muito a vários tamanhos e qualquer idade também. Certo? Ela fica muito bem, muito bonito, o caimento. Então, aqui, eu já esquadrei aqui com 45 centímetros de comprimento e 25 de largura, certo? Então, vamos começar aqui na parte da frente. Então, a parte da frente, nós vamos ter que baixar 3,5. Então, vamos abaixar 3,5. Aqui. 3,5. E, essa aqui é o tamanho 40. Tamanho 40. Vou por aqui. Tamanho 40. E, agora, a largura da cintura é 70. Então, divide-se 70 por 4. Vai dar 17,5. Você sempre acrescenta 1,5 centímetro. Porque, toda vez que você vai colocar uma medida, você tem que acrescentar para poder se acomodar melhor no corpo. Porque, se você for uma medida muito exata, pode ficar apertado. Então, você tem que colocar, daí fica justo demais. Então, sempre se coloca um pouquinho de justabilidade nas medidas, né? Então, aqui, no caso, é 1,5 para ter uma folga na hora que você veste. Senão, fica muito estorriçado e apertado. Então, vamos lá. Então, aqui, eu baixei 3,5, né? Nessa parte aqui. 3,5 centímetros. E, vamos achar aqui que nós já achamos 70 dividido por 4. Deu 17,5. Acrescentou 1,5. Então, dá 19. Então, vou pôr 19 aqui. Na parte da cintura. 19. Ó. Vem aqui. 19 centímetros. Então, a cintura. Cintura. 19 centímetros. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a régua curva e vamos vir deste ponto aqui, que é o de 19, até os 3,5 que abaixou. Então, mas nessa parte aqui, você não pode abaixar muito. Fazer uma curva muito acentuada aqui. É uma coisa de leve. Porque senão, o que que vai acontecer? Vai ficar faltando na parte de baixo. Então, vamos colocar uma curva. Porque aqui, aqui mais que tem que ficar curva. Nessa parte aqui da dobra. Na dobra do tecido. Certo? Então, vamos lá. Então, vou marcar aqui. Pode ver que não ficou tão, tão, tanta curva aqui. Bom. Depois de você fazer isso daí, nós vamos para a parte aqui de baixo. A parte aqui. Então, nós vamos fazer o evazê, né? Então, aqui. Eu abaixei 3,5. Então, eu tenho que depois somar com os 40. Porque eu tirei. Deu 41. Então, deu 41,5. Deu 41,5. Mas eu tenho que acrescentar os 3,5 que foi tirado aqui. Então, eu coloco aqui. Então, para dar, para dar novamente os 45 que foi tirado. Tá? Ó, 45. E aqui, eu pus 12 centímetros. Essa parte de 12 centímetros, o que não pode aqui, é ter menos de 12. Menos de 8. Até 8 é a parte que você pode pôr. De 8 para mais. Você pode acrescentar até 20 centímetros. O que não pode é ficar com menos de 8. Ou 4, ou 6, ou 7. Tem que ser de 8 até 20. Então, essa parte aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos marcar aqui, nessa parte aqui. Nós vamos colocar o nosso 45. Tem que estar exato aqui. 45. Então, é marcar aqui. Então, marcou aqui. Vamos marcar a reta aqui. Na lateral. Então, a peça se vem aqui. E marca ali. Opa, saiu fora. Vamos lá. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcando nessa parte. Não pode marcar mais do que isso. Então, você vem marcando aqui. Os 45 centímetros. Marca todos em toda a volta aqui. 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 Ó. Marca toda a volta aqui, ó. Aqui. 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 Marca aqui. Aqui. Marca aqui. Marca aqui. Vai marcando toda essa parte aqui, ó. Certo? Até chegar na linha aqui. 45. 45. E vem. 45. 45. 45. E marca aqui assim. Vai marcando. Certo? Então, vai até aqui. Então, o que você vai fazer? Deixa eu ver que você, com essa régua, vai dar certo para ir fazendo o redondo aqui. Ó. Você vai arredondando essa parte aqui. Pode fazer a mão livre também. Ó. Você vai arredondando com essa régua, dá certo. que ela é curva, tem que ir colocando numa régua curva. E aqui vai fechando aqui, ó. Certo? Ó. Então, pra ficar certinho, ela ficou curva. Então, pra ela, então, por que que acrescentou isso aqui? Pra que ela não fique aqui, peça. Tá? Então, ela está certa aqui, ó. Agora aqui. Então, essa é a parte da frente. Agora, tem um pôr menor aqui. Aqui, se você for fazer essa saia em malha, for fazer essa saia aqui, que é a frente. Se você for fazer em malha, você, aqui nessa parte aqui, aqui, você vai acrescentar 2 centímetros. Se você for fazer em malha, por quê? 2 centímetros aqui, ó. Por quê? Porque malha, ela, a malha, ela é o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui uma. A malha, ela é o seguinte. Ela tem elasticidade em toda a parte dela aqui. Ela tem elasticidade na parte total dela. Então, se você fizer isso sem fazer esse colocar essa parte aqui, 2 centímetros, erguer, é a parte da frente aqui, quando você cortar, ela vai ficar curta. Essa parte aqui fica curta. Então, é por isso que você tem que ir já ajustando essa parte aqui, 2 centímetros. quando for malha. Você tem que reduzir essa parte aqui, diminuir. E, se for na viscolaicra, na viscolaicra, essa parte aqui, aqui é 2 centímetros, né? Se for na viscolaicra, você, na viscolaicra, na viscolaicra, na viscolaicra, você já põe 2,5. 2 centímetros e meio. Certo? Para que ela aqui na frente não fique, pensa, fique mais curta. Correto? Então, agora, nós vamos fazer, essa aqui é a frente, foi feita, agora nós vamos fazer a parte, a parte da costa. Então, vamos fazer a costa. A costa vai ter o mesmo procedimento, vai ser 25 aqui, de largura, que é a medida do quadril aqui, viu? Essa medida posta aqui, essa medida aqui de 25, é a medida do quadril. Certo? Aqui não tem problema, como ela é vazia, ela se ajusta perfeitamente. Depois a gente tira aqui, a diferença aqui da nossa cintura. Então, aqui é a mesma coisa, são 25 centímetros, que é a medida do quadril, 25,5. E aqui, 45 centímetros. Bom, então, o que nós vamos fazer aí? Vai ter que, vai ter que fazer, aqui é a dobra do tecido, não esquecer, dobra do tecido. Bom, então, aqui tem um pormenor assim. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a frente. nós vamos pôr 12 centímetros aqui, dá certinho aqui. Nós vamos colocar 12 centímetros e vamos puxar uma reta aqui. nós colocamos uma reta aqui. Colocou a reta aqui. E vamos fazer aqui, nessa parte aqui, agora a cintura aqui, nós vamos baixar, aqui nós baixamos 3. 3,5. Aqui eu vou baixar só 1,5. Tá? Nessa parte aqui, ó, 1, 1,5 centímetro aqui, ó. 1,5 centímetro aqui. E aqui, nós vamos colocar os 19, que é da cintura. 19 centímetros da cintura. Os 19. Agora aqui, você também não faz muito curvo aqui. Não coloque muito curvo. Porque senão, ela vai ficar, pensa. Só esse tantinho aqui, tá? Então, agora vamos medir, né? Vamos medir aqui. Nós vamos dois aqui marcar. Ó, deixa eu ver aqui. Então, nós baixamos aqui. 1,5. Deixa eu ver. 1,5. Nós temos que restituir esse 1,5 que nós abaixamos. Tá? Então, aqui já muda aqui, ó. Vai mudar aqui. Então, vai dar aqui o 45, ó. 45 vai dar aqui. Então, eu vou ter que apagar aqui. Certo? Nessa medida aqui, eu apago. porque tudo que eu abaixo, eu tenho que repor, né? Então, aqui vai aqui. Ó, eu vou abaixar 1,5 aqui também, que foi aqui, né? 1,5. aqui, ó. Aqui, ó. 1,5. E puxo aqui, ó. Tá? E aqui eu já coloco os 12 centímetros ali, que eu vou aumentar. 12 centímetros aqui. 12. E subo aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo direito aqui. Ó. Então, olha aqui, ó. Eu abaixei 1,5. E aqui também. Aqui foi 12 centímetros. Que nem a frente. Tá? Então, agora, vamos ver aqui, ó. É 45. Vai colocar aqui. 45, ó. Certo? Porque senão, com 1,5 ia dar 47. Então, é 45. Porque houve rebaixamento ali. Toda vez que você rebaixa alguma coisa, você tem que acrescentar. Tá? Você vai acrescentar no molde. Bom, então, agora, vamos lá. Desse ponto aqui, nós vamos fazer a nossa lateral da saia. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Esse aqui, nós vamos colocar ali. Ó. Aqui. Aqui. Daqui, vem mais pra cá. Ó. Aqui. Coloca aqui. E faz aqui também. Aqui. Aqui. Sempre nessa parte aqui debaixo da cintura, tá? Aqui. 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 Certo? Já começa desde aqui, ó. Então, aqui, eu já vou passando uma reta aqui, ó. Vou colocando uma reta aqui. Igual eu fiz com a frente. Certo? E aqui, já foi marcando aqui. Agora aqui. 45, 45. 45. eu parto, deixa eu ver certinho. 45. 45. 45. 45. 45. 45. Certo? Então, agora, vamos lá. Marcar, como eu fiz, com a, a frente. Ó. Pega uma, uma coisa curva, e você vai marcando aqui, ó. Ó. Vai marcando. E vai até lá. Ó. Então, ficou dessa maneira. Agora, tem um pormenor. Quando a pessoa tem um corpo, um bumbum, saliente. Vou usar essa figura aqui. Quando o bumbum da pessoa está, é saliente aqui. que ela tem, que ela tem, e tem uma, uma parte, assim, que entra aqui, que chama-se lordose, né? E o bumbum fica mais saliente. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Ó. Esse aqui. Então, essa, o saliente, o que que a gente vai fazer aqui? Aqui, nós temos que abaixar, nessa parte aqui, 3 centímetros. porque senão, vai ficar, essa parte fica pensa. Certo? Então, nós abaixamos aqui. Senão, fica pensa. A roupa. Ó. 3 centímetros aqui. A gente, acrescenta, 3 centímetros aqui. e nós vamos, fazendo, 3 centímetros. Então, nós vamos, pegar, dessa parte aqui, e vamos, colocando, esse aqui, ó. Ó. A gente coloca assim, tá? A gente, acrescentou os 3, deixa eu marcar aqui. Deixa eu pôr aqui. Ó. Aqui, vai até o final lá. Então, a gente faz, isso aqui, ó. A gente, acrescentou, esses 3 centímetros aqui. Acrescenta, esses 3 centímetros. Certo? É para o bumbum do quadril. E quando ele é muito grande, então, você tem que acrescentar isso. Porque, para que o, se acomode direito o bumbum aqui. Certo? Agora, aqui, nessa parte aqui, você vai pôr um zíper de 15 centímetros. Ó. Você coloca assim, um zíper de 15 centímetros, tá? Não mais que isso. então, 15 centímetros. Um zíper. Ok? Então, um zíper de 15 centímetros aí. Deixa eu ver se eu preciso, falo. Então, daí sim, essa saia vai ficar, vai ficar bem acomodada no corpo e vai ficar muito bonito. Daí, mesmo que a pessoa tenha um bumbum bem avantajado, vai ficar muito bom a saia. Tá bom? Então, tá aí, ó. Deixa eu ver se eu penso aqui, ó. Olha só. Aqui é a frente e aqui é atrás. Certo? Então, está aqui. Aqui a modelagem desta saia aí. Então, aqui está. Costa e frente. Tá ok? Então, se vocês gostaram, deixe seu comentário, deixe seu like também, se inscreva no canal se você não é inscrito. E qualquer dúvida, deixa lá no comentário ou me mande um e-mail que está lá na descrição do vídeo. Tá ok? Tá. Então, até mais e até o próximo vídeo.